Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Meus amores, e hoje vamos de vlog de produção de um jogo de cozinha que vai ficar maravilhoso aqui nessas cores. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito, pra se inscrever e ativar o sininho das notificações pra você não perder nadinha do que rola por aqui. E se você já é inscrito e tá me acompanhando de novo, meu muito obrigado de coração. Não esquece de deixar o seu super like, que é muito importante aqui pro nosso engajamento, e também o seu comentário. E quais as cores que nós vamos estar usando hoje, meus amores? Vou usar aqui, ó, essa cor vermelho com brilho prata, que está maravilhoso aqui pra tá fazendo as florzinhas do nosso jogo. E esse verde aqui mescladinho. E vou estar usando pra confecção da peça, essa cor vinho da marca Dubon, lá da Barbantes Campaner. Esse cru que está maravilhoso, tudo de bom, branquinho, sem nenhuma sujeira, que eu super recomendo pra vocês, gente, os barbantes da marca Dubon. Vou usar esse vermelho, goiaba e o salmão. Tá? Vou usar todas essas cores aqui. Eu quero deixar pra vocês aí na descrição, pras meninas que sempre me perguntam onde eu compro os meus barbantes. Eu vou deixar a fábrica, gente, da Barbantes Campaner, que vende os barbantes aqui da Dubon. Pra vocês que querem fazer compra direto de fábrica, mas pra isso tem que ter o CNPJ e a compra mínima é de mil reais. Mas, se você quer experimentar aí os barbantes do bom, ou precisa repor somente alguns no seu estoque, eu vou deixar pra vocês o contato da Chiquinho dos Barbantes. Lá, eles não tem quantidade mínima, você pode comprar a quantidade que você quer e não precisa de CNPJ. É uma loja online que trabalha aí com os barbantes da marca Campaner. Então, você vai encontrar o Barbantes Dubon, você vai encontrar o Barbantes Nobre, você vai encontrar o Anaterra, Anaterra Artes, que são os mescladinhos. Então, toda a linha aí da Barbantes Campaner você encontra também na Chiquinho dos Barbantes, que vende para qualquer pessoa, mesmo não tendo CNPJ e também não precisa de quantidade mínima. Vou deixar também das minhas etiquetas personalizadas, né, que é lá da Malagabia Oficial. Ainda não escolhi a etiqueta que eu vou usar, mas no final aí, você sabe que eu sempre mostro a etiqueta já na peça. Gente, sem mais delongas, vamos produzir aqui pra ver essa lindeza que vai sair. Olha só, meus amores! Olha só, finalizei aqui, gente, a passadeira. Eu falei pra vocês aí no começo do vídeo que eu ia fazer um jogo de cozinha, né? Mas não vai dar tempo de eu terminar, porque senão vai ficar muito tarde, eu não vou conseguir postar o vídeo pra vocês hoje, tá? Vou postar esse vídeo hoje. Hoje é dia, deixa eu ver aqui. Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro. Então, esse vídeo tá indo pra vocês em tempo real aí, tá? É, então, eu quero... Como eu não quero deixar vocês sem conteúdo, eu vou tá finalizando aqui o vídeo com a passadeira pronta. E no vídeo de amanhã, eu volto com vocês com o jogo prontinho, pra vocês verem a lindeza que vai ficar esse jogo. Mas hoje eu quero passar todos os detalhes aqui da passadeira pra vocês, tá? Vou começar aqui pesando, eu não pesei o material separado, tá, meus amores? E vou pesar aqui agora, quanto que ficou o peso dela total, gente? Olha só, não ficou leve, não, olha só. 759 gramas ficou o peso só da passadeira, gente, só da passadeira. Ficou maravilhosa. E eu já vou mostrar pra vocês, eu vou abrir agora ela aqui, e eu vou mostrar pra vocês o modelinho que eu escolhi. Vocês já tão vendo aqui, ó, que a flor foi a flor catavento que eu escolhi pra fazer aqui. Então, já ficou diferente aqui, é... Ficou esse diferencial aqui já nessa peça, que geralmente eu faço com flor rasteira, né? E outra coisa que eu fiz de diferente, eu fiz dois modelos em um só. Então, não é nenhum dos modelinhos aqui do canal, mas é parecido. Eu fiz a base de um e o bico de outro, mas vou abrir aqui, parar de ficar falando e deixar vocês curiosos aí. Não sai daí que eu vou abrir já já aqui agora. Olha só, meus amores, que coisa mais linda que ficou aqui essa combinação de cores nessa passadeira. Olha, eu mostrei pra vocês aí no início do vídeo, que eu ia colocar a cor goiaba, mas eu resolvi não colocar, gente. Eu coloquei, ó, somente a cor salmão, o vermelho, o vinho e o cru. Olha só, ficou perfeita essa combinação. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a etiqueta, gente. Olha, escolhi aqui, ó, essa etiquetinha lá da Malagabia Oficial. Olha que coisa mais linda aqui que ficou essa etiqueta. Olha o destaque que dá essa etiqueta aqui na peça, gente. Faz toda a diferença. E olha só essa maravilha, gente. Olha o brilho dessas flores. Foca nessa lindeza aqui. Olha só que lindo que ficou essa combinação. Então, ó, eu fiz aqui, gente, o modelo campeão de vendas, tá? A base aqui, ó, do modelo campeão de vendas. E essa parte aqui, gente, eu fiz lá do meu modelo tapete degradê. Então, ó, ficou uma combinação perfeita. Lá no tapete degradê, eu faço essa base aqui, ó, com os três pontos altos aqui seguidos. Não de bloquinhos assim, tá? Mas dá pra fazer também. É que eu quis dar uma mudada aí, né? Fazer esse jogo como ele é a pronta entrega. E eu quis fazer assim, diferente um pouco. E eu gostei, amei esse resultado. Então, dá pra gente tá misturando aí as bases e trocando o bico. Olha que lindeza. E eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três carreiras aqui na cor cru. Duas carreiras na cor salmão. Duas carreirinhas na cor vermelho. Depois, eu fiz uma carreira só de bloquinhos na cor vinho ou bordô, né? Depende a marca, tá marcado diferente. É... No cru. Depois, mais uma carreirinha no bordô. E depois, eu fiz a última carreira aqui no vermelho. Porque é pra ficar aqui, ó. Como a gente termina com vermelho, então, eu sempre faço a última carreira na mesma cor que eu vou fazer esse contorno no bico, ó. Então, eu fiz as duas carreirinhas aqui no salmão e o bico e o ponto alto duplo foi feito aqui no vermelho. E ficou aí, gente, ó. Essa coisa mais maravilhosa que vocês estão vendo. Olha só. O que vocês acharam, gente? Eu tô enjoelhada aqui no chão, meus amores. A pessoa aqui já tá, olha, meveinha. Então, não liga não. Estralar de juntas aí. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam, gente, dessa passadeira. Eu amei o resultado. Ficou maravilhosa aí essa combinação de cores. Vocês também gostaram? Deixa aí pra mim que eu quero saber. E o tamanho que ficou essa passadeira? Vocês viram que ela ficou bem pesada, né? Ó, ela ficou com um metro e vinte e seis de picôzinho a picôzinho por cinquenta de largura. Então, ela ficou com um tamanho excelente porque eu só usei, ó, três, seis, sete flores. Tá? Então, com sete flores eu consegui fazer aí, ó, que ela ficasse maior do que um metro e vinte. Que é o tamanho padrão que eu faço as passadeiras, né? Mas, ficou maravilhosa, gente. É por causa do bico. Esse bico, ele valoriza bastante a peça e deixa a peça maior. Olha só que coisa mais linda. Deixa eu fazer assim, ó, com um ângulo diferente pra vocês. Olha só que maravilhosa. Eu tô encantada aqui. E por quanto que eu vou vender se eu fosse vender só a passadeira? Gente, se fosse só a passadeira, eu ia vender por cem reais, tá? Mas, no vídeo de amanhã, eu venho mostrando pra vocês as peças que faltaram aqui pra compor esse jogo. E vou passar pra vocês também o valor que eu venderia o parzinho de tapete ou tapetinho avulso. E o jogo completo. Então, não perde o vídeo de amanhã que vai tá finalizando aqui o jogo de cozinha. Gente, é lindo. Mas, como diz a minha amiga Lauren, que eu acompanho o canal da Lauren Crochê, gente. Super recomendo o canal dela, tem muitas inspirações maravilhosas. Eu não perco um vlog. Tô sempre lá conferindo as combinações de cores. Então, se você ainda não conhece, super recomendo pra vocês o canal Crochê da Lauren. Lauren Crochê, tá? Eu sempre inverto as coisas aí, gente. Não liga não, mas é isso aí. Ai, e lá ela sempre fala, ó, quem vai passar aqui, gente. A Lucy. Quem me acompanha lá no casinha da Ivonete, sempre vê a Lucy. Eles não podem ver um tapetinho novo no chão, né? Mas, então, tá. E também quero convidar vocês pra tá conhecendo o canal casinha da Ivonete. Que eu sempre tô postando lá meus vídeos diários, todos os dias, segunda a sexta, às nove horas da manhã. Vou deixar o link na descrição aqui do meu, desse vídeo, tá? Então, se você quiser me acompanhar na minha rotina, lá eu mostro tudo que eu faço por aqui durante o dia. Então, as produções, provavelmente vocês vão ver aí a produção desse tapete. Vão ver tudo, 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 gente. Com detalhes lá, tá? Mas, bora lá. O que que eu tava falando aqui que eu já até me perdi, porque a Lucy passou aqui. Ah, já me lembrei, gente. Então, lá no canal da minha amiga Lauren, ela sempre fala que ela oferece aí, né? E fala pras clientes dela que não é jogo de cozinha, é jogo de passadeira. Porque, assim, a cliente tem a opção de tá colocando aonde ela quiser. E não somente na cozinha. E eu achei excelente essa ideia da Lauren. E vou, então, já começar a utilizar aí essa dica da Lauren. Esse jogo de passadeira vai ficar prontinho amanhã. E eu venho com vocês. Gente, meu, muito obrigado pra quem me acompanhou até aqui, de coração. Não esquece de deixar aquele monte de coraçãozinho vermelho, se você me acompanhou até o final desse vídeo. Que eu vou ficar muito feliz. E deixa aí pra mim nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram da combinação dessas cores aqui. Deixa aí pra mim que eu quero saber, tá bom, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Não perde o vídeo de amanhã que vai ter o restante aí desse jogo. Não perde o vídeo de amanhã que vai ter o vídeo de amanhã. E aí 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 E aí